A Noite Cultural de Gratidão da Academia de Letras e Artes de Pato Branco e a Missão SOS Bida teve mostra de trabalhos artísticos, música, poesia e homenagem ao Frei Nelson, fundador do projeto. Luciane Mazuti, integrante da LAP e voluntária na missão, propôs a exposição após ver a dedicação dos alunos nas aulas de pintura. Já fazem mais ou menos um ano e meio que nós estamos aí trabalhando, fazendo as oficinas e realmente eles têm interesse. Em tudo isso a gente vai vendo os talentos se revelando, né? Porque muitos surpreendem. Esses dias tivemos um trabalho com argila também, né? Então foram lindos trabalhos assim, que surpreenderam, maravilhosos. Assim que Luciane apresentou o projeto ao presidente da LAP, Rubens Camargo, ele prontamente abraçou a ideia. Na nossa parte, como o telespectador pode ter observado pelas pessoas que aqui estiveram, na nossa parte é uma inclusão social. Nós trazemos a nossa poesia, a nossa arte, através da música, da pintura, etc. Nós trazemos a oportunidade de inclusão deste sonhar, deste conhecimento literário e de artes plásticas que nós trazemos para o pessoal que aqui vive, convive e fica, digamos assim, meio afastado da sociedade. Então a gente, enquanto sociedade organizada, vem até eles. E o evento desta noite foi maravilhoso. Tenho certeza de que dá para propor que o ano que vem a gente faça novamente a ação. Os membros da comunidade marcaram presença para acompanhar todas as atividades promovidas pela Academia de Letras e Artes, assim como pelos recuperandos da instituição. De maneira similar, indivíduos em tratamento na Casa Missão SOS Vida também puderam se envolver com a sociedade. Muito importante e fortalecedor, né? Porque vem aí trazer para eles uma descoberta. Uma descoberta de talentos, de capacidades que muitos têm dentro de si, mas devido aí aos desafios da própria vida, acabou ali ficando, como é que se diz, guardado no coração, como sonho, né? Então uma noite que com certeza vai ficar marcado aí no coração deles e também nossa. Então nós, enquanto Missão SOS, só temos a agradecer a comunidade, a LAP, por trazer esse evento tão grandioso aqui, que eu posso dizer assim que vai ser muito transformador. Os visitantes tiveram a oportunidade de vivenciar e adquirir conhecimento sobre as produções realizadas na casa. Os trabalhos nós olhamos são excelentes, todos eles estão começando, tem uns que já estão um pouco mais avançados e eu acho que devem continuar sempre assim. Olha, eu a primeira vez que estou vindo aqui, a convite do Nestor, estou achando muito bacana, nunca tinha vindo num lugar desse, espero que continuem fazendo e se precisarem de ajuda, estou aqui também. O Jonathan, um dos recuperandos da Missão SOS Vida, sente orgulho ao expor sua obra de arte colorida. Para ele, essa obra carrega um significado especial em sua vida. Eu faço pouco tempo que estou aqui na Missão, né? Então o que eu passei na rua lá fora, a Missão me acolheu para cá, é um sonho que eu tenho de ter um mundo mais feliz, né? Então eu retratei um quadro mais colorido assim para colorir a minha vida, né? Porque minha vida ultimamente estava preta e branca e a Missão me resgatou assim isso de volta para a minha vida, né?